Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos ao nosso Deus, que Ele tem nos concedido tecnologia e podemos já chegar a teus amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, para hoje nós vamos ver Gálatas dando continuidade ao estudo dos Gálatas, capítulo de número 6, agora dos versos 1 a 5. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã, por cada família. Louvado seja o teu nome, que tem nos sustentado, tem nos suprido, tem nos conduzido, nos esperançado, nos esperançado e louvamos ao Senhor. Porque o Senhor tem ouvido o clamor do teu povo, o Senhor tem instruído o teu povo, e louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado, é assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Como os irmãos bem sabem, o apóstolo Paulo, nessa carta, vem tratando acerca da necessidade ou não da circuncisão dos gentios. E aqui ele argumenta acerca da lei, acerca de Abraão, dos profetas, de Moisés. Ele tem ali o intuito de demonstrar que a finalidade da lei é Cristo. E agora, nesse capítulo 6, ele começa a traçar algumas questões, concepções práticas. Não esquecendo dessas querelas, dessas discussões, mas, obviamente, tentando finalizar com um aspecto mais prático. A partir do verso 1º, a palavra vai nos dizer assim, acerca do auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Acerca desse assunto, assim nos diz a palavra do Senhor, a partir do verso 1º. Aqui, primeiramente, ele inicia a parte prática, o chamando de irmãos. Não é porque há uma questão equivocada da interpretação das Escrituras ou até mesmo do Evangelho. que eles não são considerados irmãos, se for surpreendido em alguma falta. Ou seja, na verdade, sendo surpreendido em alguma falta. Aqui ele está dizendo que isso não é eventual acontecer. Mas, primeiramente, que será cotidiano irmãos estarem caindo em transgressão, em pecado, em erro. Porque isso faz parte do velho homem. Aqui é o processo, então, de santificação. Se for surpreendido em alguma falta, vós que sois espiritual, corrija-o com espírito de brandura. Aqui está, justamente, destacando a correção, a disciplina. E isso deve ser feito diretamente ao irmão. Muitas vezes nós vemos em igrejas que as pessoas têm queixas umas das outras, mas elas não conversam com aquela pessoa que ela tem queixa. Ela fala com outra pessoa, ela se dirige a outra pessoa, mas ela não vai até aquele irmão para denunciar a sua falta, a sua falha. E isso é terrível. E esta correção é como... Porque nós somos espirituais. A nossa correção não é baseada em questões humanas, em questões sociológicas, em questões antropológicas, mas a nossa correção é alicerçada, ela é alinhada com a palavra do Senhor. E, então, ele vai dizer, corrija-o com o espírito de brandura. A brandura, aqui, é justamente a concepção de paciência, de mansidão, de domínio próprio. Ou seja, quando algum irmão é cometido em falta, eu devo ter todo o cuidado, todo o zelo, toda a paciência para tratar com o irmão. E ele vai dizer, e guarda-te para que não sejas também tentado. Porque quando nós estamos em uma posição de aconselhar, de admoestar, nós não podemos ter a impressão, ou o ledo engano, de que isso não poderá nos atingir. não, para que não sejais também tentado. Ou seja, demonstrando a nossa fragilidade. No verso 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esta lei de Cristo não é uma desassociação dos mandamentos, mas muito pelo contrário, a finalidade sendo em Cristo, ele então, ele meio que resume este mandamento, ou na verdade resume os mandamentos. Ele fala deste aliviar a carga uns dos outros. é como colocar, então, sobre o animal, dividir sobre o animal a carga. E isso se chama o jugo, onde se divide, onde se leva a carga entre dois animais. E aqui ele fala deste dever do corpo do Senhor, deste dever daqueles que estão em Cristo, de serem também aqueles que levam a carga uns dos outros. E ele vai dizer no verso 3, levai a carga uns dos outros, assim cumpreis a lei de Cristo. Verso 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. Qual é o grande problema? É que os escribas, os fariseus, por estarem observando pontos da lei, se achavam superiores aos demais. E isto pode acontecer conosco. Nós sempre temos que nos lembrar, meus irmãos, que a nossa posição em Cristo, que o nosso perdão, conquistado na cruz do Calvário, através dos sacrifícios de Cristo, não nos torna melhor do que ninguém. O fato de sermos muitas vezes líderes, ou aqueles que estão para aplicar uma determinada disciplina, não é melhor do que aquele que está sendo disciplinado. Então, este é um cuidado de fundamental importância. No verso 4, ele vai dizer, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não é outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aqui ele fala desta responsabilidade social, desculpa, desta responsabilidade pessoal. Ele fala aqui deste indivíduo que deve justamente olhar para si e ver os seus deveres. Ele, então, é aquele que olha para si mesmo, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aqui não há concepção egoísta ou individualista, mas no que tange a responsabilidade, no que tange a responder pelos seus atos, você não responde pelo ato de ninguém, mas você responde pelo seu próprio ato. E nisso nós temos que tomar muito cuidado. Meus amados irmãos, nós sabemos que somos frágeis, somos pecadores. E este texto vem nos lembrar disso, primeiramente, da nossa dependência no Senhor. A nossa fragilidade é tanta que nós dependemos dele para nos conduzir. Mas não somente isso, nós devemos refletir a Cristo e para isso devemos ter empatia, compaixão, piedade pelo outro. E isto não é anular a lei, mas é justamente a própria aplicação da lei que é um ato de piedade, é um ato de amor, é um ato de graça, é um ato de bondade. Portanto, meus amados irmãos, que Deus assim nos abençoe, que Deus nos faça mais e mais caminhar na palavra do Senhor. Vamos orar encerrando este momento? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos reunidos, obrigado por esta oportunidade de ouvirmos a Tua voz. Ó Pai, trabalha em nosso coração, nos faz ter um coração gratos ao Senhor, ter um coração voltado, Senhor, também, para o próximo, para o corpo do Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos.